Salve meu camarada, você já fez um comentário aqui no vídeo de hoje? Então é a sua hora, faz aí um comentário porque nós estamos lançando hoje um vídeo que são as rimas comentadas Você comenta, a gente coloca, manda aquela rima que você mais gosta aí que a gente vai estar lendo E quem sabe futuramente a gente pode fazer mais vídeos com esse, uma coletana só das rimas que vocês comentaram aqui Fala com nós que é sucesso, você dá aquele likezão pra ajudar a Clara no trampo Você que é aquele cara firmeza, aquela mina firmeza, já vai dar aquele like pra fortalecer o nosso trabalho E sem muitas delongas, já bora de vídeo que é isso, vamo que vamo Pô, esse é o Daniel Ele tá apelando porque tá comedidinho, ele terminou comigo e tá arrepedidinho Eu vou chegando agora e eu falo no esboço, ele tá arrepedidinho, será porque eu faço gostoso? Calma aí, abestado, ainda tem mais uma pro rimas que você tá arrepedidinho, só que eu não vou te dar Tá ligado, meu parceiro, eu não quero ir briga, eu não te quero, meu parceiro, melhor que tu, só tu és amiga Tá ligado, meu parceiro, eu acho que tá ligado, meus amigos estão aqui no voço, eu sou de pose, ah Na boca suja seus amigos, o meu nome ficou doce Se tá ligado que isso é atividade Todos meus amigos vão passar nessa batalha Todo mundo odeia o que é sistema de parceragem Só pra você entender por isso que agora eu falo Antigamente você sabe que era o Zulzão E hoje em dia você vai valer todas as penas E eu que vou ter que voltar com a traca do busão Todos os MC vão passar nessa batalha Não vão passar batido nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia em direção à saída Fechou? Rima pra um, rima pra dois E se quiser também rima pra três Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo da mesa do DJ Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha, nunca acho que é você Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko Chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente você vai se fuder Seu barriga veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer Tá ligado Felipe Boladão? No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e Ando Chavão Você acha que você é Ando Chavão? Com certeza é o que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje você vai tomar uma barrigada do Yoyo Pega a visão É a infusão Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada tá ligado meu truta Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo Nene King of Fight Vem de barrigada que eu sou o rugal Você não enonha o filho Você é o seu barriga Não esqueça Você não vai dar barrigada Você vai tomar bolada na cabeça Palmas família O jogo já tem fácil Seu guerreiro passa Tô bugando Bagulho é louco Implanizando Rodrigo tá me escutando Rita Patrica Tá ligado mano É a batalha da Zulu Sabu A Só nasceu porque sabotaram o Dio Tá ligado Vai Vem com a blusa do Falcão Olha só Se liga na viagem Alta vantagem O Sabu A Vai se ensabuar Prefiro sabotagem Tá ligado na sessão Você gosta do rap Vem com a blusa do Falcão Ah Rapazém Olha que pinta aqui nesse frio Eu também sou fã de Brasília Mas não quero tu Bagulho é flow Maui Tá entendendo Eu falo Bagulho é louco Nessa sessão Maui Elige mal bem Errou Então ajoelha e paga o boquetinho Aí cê vai ver o Maui e fala Que sim Olha lá meu parceiro Eu vou falar no HZBO O rapazê O time matou no videogame Time ó Tá entendendo Eu falo parceiro Olha lá que fita Eu mando cê É um otário Igual videogame Vai te matar Acha é um atalho Obrigado mano Que caralho Eu falo no som Sua boca da roça Fagou no boquetinho Com palhaço de batom Ô palhaço Te esculacho De janeiro a massa E tu veio logo de Hogwarts Olha parceiro Na sagacidade Você encontrou o Harry Potter Com o deixo transparente Junto com a capa da invisibilidade Vai Mas é superação É superação Eu sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Você tá ligado é meu truta Vai Ó 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 Ela Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Da última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente Você não entende Você tá ligado Tá dando trabalho Você só quer like Se quiser trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais que meu nome Ele disse a revolta do Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então O que eu não pode tentar É o homem Luke Skywalker Eu sei meu lugar Falou que eu ensinei o Apolo Perfeito Mas um bom pai Não ensina Speed Ensina a ter respeito Moro Meu braço incendeia Última vez que o Tavi me desrespeitou Eu expulsei da aldeia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pode pá, pode pá Só que você não entende Batalha que é na rua Você me expulsei Eu voltei Pra mostrar que não é sua Eu faço um bagulho Que vai ser na verdade Te matar no Speed Flow Que é sua a modalidade Palavras ao vento Não é Speed Flow Você rimou muito lento Porque o seu verso é avulso Você perde pro pai e pro filho Eu tô pique Renato Russo Pode pá Que pá pro louco Ele tá pique Renato Russo Então no caso Ele tá morto Tá entendendo? Eu vou falar no verso Oriundo Calma lá Renatinho Você sabe que agora Você tá confuso Você ensinou respeito Com todo respeito Vocês perderam o segundo Na moral Comenta engano A tua rima não tá acima Chama o Renato Russo mano Assim Você falou certo Rima que eu planto Perde pro pai e pro filho Você manda mal Espírito Santo Espírito fato em topa de pá Depois que eu te matar Com certeza o espírito Você vai chamar Só que eu passo o bagulho da hora Por isso não fica esmo Matei o maior campeão Quem é a maior campeã mesmo? Sinto freestyle Sentiu a vibe Eu vou mostrar pra você Que é poesia Eu sou MC Mas é DJ Alok WM Tá sentindo a energia Isso que eu digo menor Exhalina seu Aki Pra ser vagabundo Tipo S.O.S Mano Mostra Alok Faz só rima Tá me ligado meu parceiro Que você falou Que você é Alok Por isso mesmo Que eu tô aqui no Hip Hop E manda uma mensagem Que você vai ficar no bloco Oh Tá ligado meu parceiro Por isso mesmo Eu vou rimando E o freestyle é honroso Você é Alok E eu sou Ariel E a Cacolândia Tá lotada de curioso Mas nada não Lotada de curioso Por isso no freestyle Você chega e se empolga Por isso que foca É tanto curioso Na Cacolândia Que eles tão utilizando A minha droga Quer freestyle Quer detalhe Por isso eu mostro Que é pra puta vida Pode crer Sem a energia Meu coração Tá batendo mais Do que você Isso deu pra ver Que eles tão usando Sua droga Por isso que você Perde e acaba Nessa disputa É lhe dar a droga Que fornece a Cacolândia Então ele foi morrendo Com a rima que escuta É que tem pegado É ligado humano Por isso mesmo Que eu vou rimando Aqui com calma Você não era Emichale do flow E um charme Que só queria salvar A alma Volteu Tira Inspira Tá achando que é escudo Sou Cacarão E você vê Tito Vamos Vamos Essa diferença Por isso agora É papo de visão A construção Hoje na Blemow morre Não vai ter Esfera Do dragão Deixa que eu fiz Seja parte Que eu faço Minha parte Então rima sim Tá ligado Meu parceiro Que agora Eu vou faturar O seu rim Acha que ganha Do W Eu te mato E é finish De rim Sou bendita E coça na minha Buma Você vai ver 50 tons de um Super Saiyatim Aí que você se engana Mano você chora mesmo E agora você se espana Agora eu te pergunto E pergunto a vocês Como você já tá se sentindo Perdendo pra mim Pela terceira vez Eu choro no face Desculpa eu tô falando Você chora gritando Só tô na cabecinha Tá eu tô Eu vou mandar um flow E vou seguir no caminho Tu que é safado e fala Me cativa com carinho Eu vi vocês rimando Mano é uma história triste Dá um bagado E bota a culpa Mas palpite Você é igual a Bia de 30 a 10 Eu não te culpa Você dá pra c*** 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 Eu falo que é c*** Eu falo que é c*** Escuta o que eu vou te falar Ninguém precisa de c*** Porque você adora dar Eu já vou acessar a nossa lista de salvos aqui Já veio já na minha mão Acabou de chegar Essas pessoas aqui É pessoa que gosta do canal Porque sabe que o canal faz bonito Por isso mesmo que eu tenho que chegar Já mandando um salve Pro Felipe Brito Tem um amigo nosso É o BK4 B4K João Quase que eu engasguei no nome Na emoção Augusto Arevalo É um nome diferente Mas estamos aqui Isso é gente da gente Então muito obrigado E salve aí quebrada É o fim de mais um vídeo Do Rimas Elaboráveis Satisfação Até o próximo vídeo É nóis Até o próximo vídeo